Olá, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio dessa série Imagens Cinematográficas no Photoshop. Nos primeiros dois episódios, já vimos como criar uma máscara de luminosidade com precisão, fizemos os devidos ajustes e, no segundo episódio, fizemos também a correção da invasão de cor e criamos um color grade para essa imagem. Hoje, vamos trabalhar os ajustes de iluminação, vamos criar luzes para que essa imagem fique ainda mais fantástica. Vamos para o nosso conteúdo? Roda a vinheta! Bem, pessoal, como temos feito nos últimos episódios, antes de começar com o nosso conteúdo, vou deixar aquele lembrete. Na próxima quinta-feira, junto com o meu amigo Melo Bastos, estaremos fazendo uma live secreta muito especial para os convidados. Para obter o convite, é muito simples. Basta clicar no link na descrição deste vídeo e vocês vão ter acesso inteiramente grátis ao convite para a nossa live, onde iremos revelar muitos segredos e iremos também trazer algumas boas novidades que vocês não podem perder. Então, clica no link abaixo, obtenha o seu convite e vamos estar juntos na próxima quinta-feira em uma live super especial. Agora, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, após fazermos os ajustes de cores em relação a esta imagem, vamos agora nos debruçar sobre as luzes desta imagem. E podemos observar que precisamos fazer alguns ajustes aqui. Então, o que nós podemos observar é que, na parte superior do céu que nós compusemos e colocamos e trocamos nesta imagem, a gente vê uma concentração de luz aqui refletida nas nuvens desta imagem. E o que é que acontece? Essa área aqui, onde temos a lâmina d'água na imagem original que estamos editando, ela não reflete esta luz que está sendo refletida nestas nuvens. Então, é um ponto que nós devemos atuar para corrigirmos esta falha até agora na nossa edição. Então, o que é muito comum? É muito comum que as pessoas, geralmente, selecionam esta imagem, duplicam e, de alguma forma, aplicam aqui. Vale ressaltar que, no Photoshop, existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Não significa que uma esteja certa nem que uma esteja errada. Muitas vezes, podemos nos deparar com soluções que podem ser mais ou menos profissionais, que compõem melhor visualmente ou não. Neste caso, eu vou fazer o uso de uma técnica que eu gosto muito de fazer quando eu vou intervir em luzes. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou selecionar aqui a tecla Alt para os usuários de PC ou Option para os usuários de Mac e vou clicar aqui neste ícone aqui no painel de camadas para criar uma nova camada. E por que eu faço isso? Crio esta nova camada mantendo pressionada a tecla Option ou Alt. Porque ela vai me abrir esta caixa de diálogo para que eu dê um título e para que eu escolha a forma como eu vou trabalhar esta nova camada. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é luz esculpida, vamos chamar assim esta camada. E eu vou mudar aqui o Blend Mode dela para o Mode Overlay ou Sobreposição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora selecionar esta opção aqui, vou marcar esta opção e vou dizer ao Photoshop que eu quero que ele preencha esta nova camada com uma cor de sobreposição ou de overlay de 50% cinza. E quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Absolutamente nada. Por quê? Porque o Photoshop entende que uma camada de sobreposição que tenha 50% de cinza, ela só vai ter algum tipo de intervenção nesta imagem que está por baixo dela quando eu pintar sobre esta camada com a cor preta, que vai escurecer a luz desta imagem, vai escurecer esta imagem, ou ela vai clarear, ou seja, vai adicionar luz às áreas que eu pintar de branco. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou agora duplicar esta imagem que eu tenho aqui embaixo e eu vou colocá-la no topo do meu empilhamento de camadas. Vou editar uma transformação para que ela seja espelhada na vertical. Vou mudar aqui a opacidade dela um pouco, apenas para que eu possa mover esta imagem. E eu coloquei ela em uma posição onde eu acredito que seria o ponto onde haveria um reflexo dessas nuvens que estão no céu, e eu vou aumentar aqui um pouquinho na escala, pressionando o Shift e selecionando aqui a parte inferior e arrastando, e eu aumentei a escala desta imagem. Uma vez que eu fiz isso, eu vou voltar agora com a opacidade para 100%, vou selecionar a opção, a ferramenta de marcação em retângulo, e vou selecionar esta imagem, esta parte da imagem aqui, que não vai me interessar para a minha edição. Vou selecionar aqui uma suavização, pressionando o botão direito, vou selecionar uma suavização de bordas de 50 pixels de raio, e vou deletar esta parte da imagem. O que eu vou fazer agora é, mantendo esta seleção, eu vou pintar esta parte, pressionando o Command, para que eu selecione a cor do segundo plano, que é a cor preta. Vou pressionar Del ou Delete na versão do Mac, vou preencher esta área toda aqui, e vou manter a tecla Option ou a tecla Out, no caso do PC, e vou pressionar aqui sobre o olhinho, que vai deixar ativa apenas esta camada. Uma vez que eu faço isso, eu vou selecionar aqui a aba de canais, e na opção RGB, ou seja, na composição dos três canais Red, Green e Blue, eu vou manter pressionada a tecla Control, e eu vou pressionar aqui sobre a miniatura do canal composto de RGB. E o que é que vai acontecer? Todas as altas luzes desta área da imagem serão selecionadas, criando uma seleção apenas das altas luzes. E vou novamente pressionar a tecla L, vou pressionar o botão direito, e vou selecionar novamente a suavização de bordas. E aqui eu vou colocar uma suavização de bordas de 35 pontos de raio. Vou voltar para as camadas, vou voltar a habilitar todas as camadas abaixo desta, pressionando, fazendo o inverso, pressionando a tecla Alt. E uma vez que eu fiz isso, eu vou agora puxar esta camada aqui, e vou levar ela para a lata do lixo. Por quê? Porque ela não me interessa mais, ela já cumpriu o seu papel. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a ferramenta de pincel, vou diminuir o tamanho do meu pincel, vou deixar um flow aqui de apenas 2%, e vou começar nesta camada aqui que eu criei de overlay com 50% de cinza, ou de sobreposição com 50% de cinza, e vou começar a pintar aqui nessa área da imagem. Eu estou aqui com essa seleção suavizada, e eu vou começar a pintar aqui de uma forma bem suave, e eu selecionei um flow muito baixo, para que eu evite fazer algo que seja muito agressivo de uma só vez na imagem. Então é melhor que a gente diminua o flow, isso é uma dica muito preciosa, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas tentam fazer as coisas no Photoshop de uma passada só. E é muito mais importante que a gente tenha o domínio de entender que é melhor você fazer com uma suavização e um flow muito baixo, porque você vai controlando e você vai fazendo um controle visual daquilo que você está aplicando de recurso. Nesse caso aqui eu estou pintando de uma forma muito suave, evitando fazer uma passada, por exemplo, eu vou mostrar aqui a vocês, se eu colocar aqui um flow muito alto aqui de 47, quando eu passar esse pincel aqui, ele vai ser excessivo. Veja como eu estou fazendo uma passagem excessiva. Então eu não preciso dar esse grito. Eu vou aqui voltar, esses dois passos, e vou colocar novamente aqui o flow de 2%, para que eu vá fazendo uma passagem aqui muito suave. Então eu vou ter um controle mais efetivo, eu vou dosando aqui a minha mão, a passada, de uma forma mais suave, evitando que as transições sejam muito duras, que as transições sejam muito gritantes. Então eu não preciso disso para a minha imagem. Então, no primeiro momento, eu já estou atuando aqui, e se eu quiser fazer ao contrário, eu quiser escurecer as áreas, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter e vou selecionar a primeira cor do meu pincel para o preto, e eu vou vir aqui e vou escurecer algumas áreas, que eu acredito que sejam interessantes, para dar um pouco mais de profundidade a essa imagem. Então, são recursos que eu utilizo para trabalhar de forma localizada, e aqui eu já diminui bastante o tamanho do brush, para que as ondas aqui eu dê um pouco mais de profundidade nessas áreas escuras, da área que eu selecionei, para que eu não passe de uma forma muito dura sobre todas as áreas. Então eu vou selecionando aqui, eu vou pintando aqui um pouco nessas áreas selecionadas, estou fazendo isso aqui de uma forma expressa, de uma forma mais rápida, para que a gente tenha uma duração mais curta, mas o importante é que vocês entendam o processo. Quando eu utilizo uma cor preta, e eu pinto sobre as áreas, a imagem que está por baixo, sem que haja destruição de pixels, é muito importante falar isso, porque durante todo o processo nosso, nós estamos usando técnicas de adição não destrutivas, os meus pixels estão todos preservados em minha imagem, e eu estou fazendo a adição de luzes, o processamento de cores sem destruir os pixels. Então, isso é um ponto importante de ser ressaltado. Volto aqui a pintar um pouco mais. Vou desmarcar com Ctrl D a minha seleção, e vou fazer um comparativo do antes e do depois. Então eu já começo a ter uma entrada nessa cena de pontos que eram importantes, e de uma área que foi selecionada de forma inteligente, utilizando canais, para que eu tivesse atuação apenas nessas áreas. Se de uma forma livre eu tiver o domínio de editar sem utilizar a seleção, eu também posso fazer isso. Eu posso vir aqui, e vou selecionar aqui, porque eu estou com o flow muito baixo, então eu vou aqui adicionando aos poucos, e onde eu quiser incrementar aqui um pouco mais de sombra do obelisco da obra de Brennan, eu posso vir aqui, e eu vou adicionar um pouco mais de sombra a esta área. Então eu vou intensificar mais as sombras. A mesma coisa eu posso fazer aqui, de uma forma mais aleatória, em relação a esses pilares aqui, do conjunto de obras aqui de Brennan. A mesma coisa eu posso fazer um pouco mais aqui, para acentuar um pouco mais. e assim eu vou trabalhando aqui as minhas luzes, redefinindo as minhas luzes, ressaltando os pontos que eu quero ressaltar, com a utilização das minhas luzes. Em relação a essas áreas aqui da imagem de fundo, que eu sobrepus, que eu fiz a nova composição, eu também posso fazer a mesma coisa, eu posso sobre ela apenas, eu posso criar uma nova layer, utilizando o mesmo processo, e eu vou colocar aqui, luz esculpida sobre céu. Então eu já deixo essa camada aqui, com esse título, vou selecionar a mesma coisa aqui, modo overlay ou sobreposição, para quem usa em português, e vou dizer sobre Photoshop, que eu quero que ele faça o preenchimento, de uma cor neutra, de 50% de cinza. E aí, vai novamente acontecer nada, e passa a acontecer alguma coisa, apenas quando eu selecionar agora aqui, para a cor do meu pincel, a cor branca, e vier aqui por trás, e começar a, de uma forma também muito suave, pintar com o meu pincel aqui, para que essas áreas aqui, da borda da imagem, não fiquem tão escuras, incompatíveis com essas outras áreas aqui. Uma outra opção que eu também teria, e posso fazer isso, para compensar, e não atuar apenas nessa cor de fundo, é que eu posso trazer um pouco mais, de sombra para essas áreas aqui, voltando para a camada de cima, eu posso fazer isso, invertendo agora aqui, e colocando no primeiro plano, para a cor do meu pincel, a cor preta, e eu posso vir aqui, sobre a lâmina d'água, e eu posso pintar aqui também um pouco, então, quando eu pintei um pouco de, de, de branco sobre o céu, e agora um pouco de preto, sobre a lâmina d'água, que é o que eu estou fazendo agora, então, eu estou dando uma equilibrada, em ambos, tanto estou equilibrando um pouco mais, em relação, ao que eu tinha lá no céu, como também, estou trabalhando, essas luzes aqui, então, quando nós virmos agora, o conjunto do que nós fizemos, e nós observarmos agora, o resultado que eu estou começando, a ter nessa imagem, ele vai ser, totalmente diferente, outra coisa que eu posso voltar, a fazer, é, nessas áreas aqui, eu posso dar um pouco mais, de incrementada, com essa, com essa, passagem, de uma, uma, é, pintura preta, sob essa camada, de sobreposição, para que eu, faça um escurecimento, dessas áreas, e eu, seja compatível, fique compatível, a minha luz, com o que ela está refletindo, em relação ao céu, então, foi uma forma que, é, eu sugeri, nessa, nessa edição, para que a gente faça, um equilíbrio, dessas luzes, e a gente traga, essas luzes, refletidas, de uma forma, mais compatível, com o que está, é, sendo proposto, por essa edição, onde a gente está fazendo, é, esse processamento, agora, das luzes, para que elas fiquem compatíveis, entre as duas imagens, a imagem original, que nós capturamos, é, já falei, aqui para vocês, na cidade do Recife, na altura do marco zero, e que nós estamos, agora, um nivelamento, dessas luzes, para que a gente tenha, uma harmonização maior, e também ganhe mais profundidade, então, essa técnica, é uma técnica simples, requer um pouco mais, de, de, dosar, na mão, o quanto a gente passa, o quanto a gente vai, é, fazer com que essas, é, luzes sejam equilibradas, com essa pintura, que a gente está fazendo agora, mas que quando a gente, é, vai analisar, o que a gente tinha, anteriormente, e o que a gente, passa a ter, agora, então, a gente vai, pressionar aqui, a, a, o íconezinho aqui, de visualização, para a gente, ativar e desativar, essa camada, e a gente vai ver, o antes, e o depois, o antes, e o depois, então, a gente passa, a ter uma imagem, que já é, totalmente diferente, daquela imagem original, que nós tínhamos, outra coisa, que nós também, podemos fazer, nesta camada aqui, onde a gente, sobrepôs, apenas ao céu, é em relação, a esses contrastes, que tem aqui, nas nuvens, então, se eu fizer, a mesma técnica aqui, pintando de preto, para escurecer, alguns detalhes aqui, dessas nuvens, eu vou ter um ganho, aqui, de profundidade, onde vai ficar, muito mais interessante, a dramaticidade, que essas nuvens, vão ter, para o resultado final, da imagem, então, a gente vai trabalhando, um pouco aqui, vai dando um pouco, mais de contraste, e aí, a gente vai vendo, como a gente vai ganhar, também, profundidade, então, são formas, que a gente tem, de uma maneira, não destrutiva, e muito natural, a gente atuar, na imagem, para a gente ter, uma correção, dessas luzes, e o resultado final, ser muito mais, profissional, do que aquele, onde a gente, simplesmente, duplica uma imagem, e vai sobrepor ela, de qualquer maneira, então, eu estou trabalhando, de forma, parcial, sobre áreas, selecionadas, específicas, da imagem, que vão me dar, muito mais naturalidade, e um contraste, e uma inserção, dessas luzes, de uma maneira, que vai ter, um acabamento, muito mais profissional, e a gente vai ter, um resultado, muito mais interessante, então, pessoal, está, apresentada a vocês, a forma, que a gente, pode trabalhar, a harmonização, das luzes, e compor, uma nova, formatação, de luz, a uma imagem, que inicialmente, eram duas imagens, incompatíveis, porque a gente, tinha, incidências, de luzes, que eram diferentes, e nós agora, com essa técnica, é uma técnica, de Dodge and Burn, é uma técnica, utilizando, uma camada, de sobreposição, ou uma camada, de overlay, onde a gente, trabalha, de maneira, localizada, de forma, setorizada, as luzes, dessa imagem, no próximo episódio, nós iremos ter, o ponto, crucial, que vai fazer, com que essa imagem, tenha, uma outra dinâmica, nós vamos trabalhar, uma forma, de nitidez inteligente, onde, iremos trabalhar, de forma conjunta, as luzes, as texturas, e as cores, dessa imagem, dando, um ganho, incrível, e que vocês, não podem perder, esse próximo episódio, então, espero que vocês, tenham gostado, do episódio de hoje, pratiquem, em suas imagens, e, por favor, me apresentem, os resultados, interajam, na nossa conta, de Instagram, podem nos mandar, directs, vai ser um prazer, para nós, fazermos a postagem, desses resultados, que vocês, estejam alcançando, com esses exercícios, exercícios, que temos tido, até agora, e eu espero, que essas técnicas, possam, incrementar, o seu trabalho, Fine Art, e que possam, gerar, mais valor, para o seu trabalho, e tornar, essa técnica, incorporada, ao seu trabalho, como um diferencial, competitivo, então, espero vocês, no próximo episódio, e também, gostaria de fazer, um último lembrete, espero vocês, na próxima quinta-feira, junto com o meu amigo, Melo Bastos, em uma live, super especial, uma live secreta, onde vocês, precisam se cadastrar, acessando, o link, que está na descrição, deste vídeo, e vocês, vão obter o convite, para participar, da live, e também, o convite, para acessar, estes e outros conteúdos, que estaremos colocando, aqui no nosso canal, então, muito obrigado, não esqueçam, de assinar o nosso canal, de clicar no sininho, para receber, novas notificações, e também, de curtir, e compartilhar, este vídeo, espero continuar, contando com a audiência, de vocês, convicto, de que eu possa, estar contribuindo, para a evolução, do seu trabalho, e do resultado, da sua Fine Art, vamos embora, minha gente, grande abraço, até o próximo episódio.